Olá, pessoal! Tudo jóia? Sejam bem-vindos ao primeiro dos nossos encontros aqui no QConcursos todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite, para nós tratarmos de direito antidiscriminatório. O tema geral desse encontro será encontro antidiscriminatório. Beleza, ok? Esse aqui é o nosso primeiro bate-papo. E vai ser um bate-papo mesmo, né? A live tem um perfil para atender também o pessoal que está focado em concurso. Eu já explico melhor o público-alvo. Mas, de toda forma, é um bate-papo. Porque o assunto que nós tratamos aqui é importante para provas, mas também é importante para nós enquanto cidadãos. Não é verdade? E é um formato leve. Bacana? Tá jóia? A gente vai conversar. Daqui a pouco eu trago a lousa, alguns pontos importantes para encadear a nossa conversa, mas é um bate-papo. Beleza? Tá jóia? Você aqui no QConcursos já me conhece ministrando disciplinas de direito, trabalho, processo, trabalho e seguridade social. Previdenciário, sobretudo, a principal disciplina no contexto da Seguridade Social. Mas, toda quarta-feira, nós temos um encontro antidiscriminatório. Bacana? Qual que é o nosso público-alvo, na essência, desse papo? Vamos ver se dialoga com você. Nós temos aqui, na essência, três públicos. O primeiro é aquela pessoa que vai emprestar concurso e, na sua prova, aparece, como uma das etapas, né? Provas de redação, sobretudo, e provas discursivas também. Mas, em primeiro lugar, provas de redação. Porque o tema discriminação é um tema importante no contexto de redação. Ok? Muito importante. Se nós olharmos para a recente prova do Banco do Brasil, cujo... Agora eu não lembro qual das provas, né? Mas, em uma das provas, em um dos modelos lá de prova, um dos temas de redação era a inclusão da pessoa com deficiência, nós também estamos tratando de discriminação. Porque, para incluir a pessoa com deficiência, significa que, no seu cotidiano, essa pessoa sofre restrição de direitos, sofre supressão de direitos. Ela não participa da sociedade em plenas condições do usufruto de direitos. Então, inclusão de pessoa com deficiência, inclusão de PCD, está conectado com discriminação. E os exemplos são diversos, tá? Então, se na sua prova aparece redação, fique aqui. Se você está estudando para magistratura, você já sabe, né? Desde o ano passado... Aliás, já tem mais tempo, né? Agora já tem aí mais de um ano, né? Que o direito antidiscriminatório, como disciplina, como disciplina passou a ser obrigatório na magistratura. E, em breve, né? Isso tende a se reproduzir em outros concursos, ok? Claro que esse tema já aparecia antes na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria Pública, ok? Mas a tendência é que isso seja um tema cada vez mais presente nas provas de concurso em geral, incluindo essas de formação em Direito e nível superior. E o terceiro público, além daquele que vai prestar uma prova, que tem redação, além daquele cujo edital faz referência direta ao tema do direito antidiscriminatório. O terceiro público somos todos nós que consideramos esse tema importante. Todo mundo que considera discriminação errado tem o que agregar nesse bate-papo que a gente vai ter. Tem o que aprender e contribuir, dividir, compartilhar, beleza? Todo esse é o nosso público, então vai ser um bate-papo, né? Não vai ser muito formal. A ideia é a gente trocar aqui, beleza? E você que tá chegando aqui na live, coloca aí nos comentários de onde que você está assistindo, qual desses públicos, em qual desses públicos você se encaixa, ok? Chega mais. Chega pra nossa aula aqui. Lembra de se inscrever aqui no YouTube do QConcursos, deixa o seu like. E amanhã, dia 4 de maio, você tem um compromisso muito importante, que é o lançamento da campanha da assinatura 9 e limitada, vitalícia, agora do mês de maio, ok? Amanhã, às 9 da manhã, live do QConcursos, em que você terá acesso a todas essas possibilidades da assinatura vitalícia e outras novidades, tá? De maneira antecipada, pra você largar na frente. Tá joia, beleza? Vamos nessa, tá bom, pro. Vamos começar? Muito bem. Coloque aí de onde você está assistindo. Vamos enriquecer o nosso bate-papo, né? Deixa eu trazer a lousa aqui pra gente, ó. Pera aí. Muito bem. Tá um pouco bagunçado aqui. Muito bem. Abertura, apresentação, público-alvo e a proposta, que é o nosso bate-papo. Pessoal, eu vou começar com uma pergunta, que é a pergunta do tema desse encontro, tá? Por que falar em direito antidiscriminatório se somos todos iguais perante a lei? Essa pergunta, ela tem dois aspectos. Um, muito claro, muito honesto, que é por que a gente está falando de direito antidiscriminatório? Por que o CNJ incluiu essa matéria na prova da magistratura? Por que existe um documento chamado protocolo de gênero no contexto das decisões judiciais? Do que a gente está falando? Somos todos iguais perante a lei? Não é verdade? Existe uma outra perspectiva para essa pergunta. Não no sentido de buscar um esclarecimento mesmo. Por que a gente está falando disso? Tem um outro viés que nós vamos revelar lá no final do nosso bate-papo. O que eu quero dizer, e aqui sendo bem claro, bem papo reto, nem sempre essa pergunta carrega só boas intenções, ok? Mas sem spoiler. A gente vai ver isso lá na frente, tá? Mas para a gente responder, por que falar em direito antidiscriminatório? A gente precisa falar de discriminação, o que que é isso, né? E a gente precisa falar do que significa iguais perante a lei. Porque se não, se a gente não resolve isso como ponto de partida, aí cada um fala qualquer coisa e muitas vezes a gente não está nem dialogando. A gente não está, às vezes, nem dialogando, ok? Vou dar um exemplo aqui. Olha só, como esse assunto envolve não só uma parte teórica, mexe com emoções, tá? Por isso que é um assunto que eu gosto muito de tratar. Ele não é só um tema simples, não é só a dogmática do direito. Envolve tratar de discriminação. E por mais que no campo do discurso as pessoas digam, discriminação é errado. Quando a gente fala de discriminação, a gente está mexendo com perspectivas de mundo que podem acionar emoções dentro das pessoas. Por exemplo, quando você diz que as mulheres ganham menos do que os homens para desempenhar as mesmas funções, esse é um dado da realidade, é um fato, tá? Todas as pesquisas conduzidas nas últimas décadas no Brasil e no mundo comprovam essa distinção salarial baseada em gênero. Diante disso, muita gente pode falar, pô, isso não está certo. Não, pô, mesmo trabalho igual valor, pronto, tem que ter a mesma remuneração. Só que percebe que essa afirmação, olha, mulheres ganham menos e isso está errado, ela se conecta com muitas outras coisas, porque se conecta também com a relação entre homens e mulheres. Se conecta também com uma perspectiva que existe na nossa sociedade de pessoas que entendem que o movimento de reivindicação de direitos pelas mulheres, o feminismo, é errado. E tem gente que pensa isso. Como essas coisas todas se conectam, muitas vezes tem gente que vai dizer assim, ah, é mentira que mulher ganha menos. Embora todos os dados objetivos levantados em todas as pesquisas denotem isso. Haverá pessoas que vão buscar argumentar. Não, 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 pera. A mulher ganha menos porque ela prefere outras profissões. Profissões que pagam menos. São argumentos muito comuns. Muito comuns. E esses argumentos nascem de uma resposta da emoção. Nascem da nossa ideologia. Ok? A gente vai desenvolver muito. A gente vai tratar disso em outros tantos encontros. Mas é só um exemplo de como esse é um tema que não é simples. Não é... Por exemplo, eu explicar pra você o artigo 2º da CLT, que está lá na lei e acabou. Ok? Percebeu? É um tema quente. Por isso que nos conecta também como cidadãos. É um tema importante. Muito bem. Vamos voltar porque senão me empolgo aqui demais. Né? Vamos nessa. Olha só. Vamos lá. Essa pergunta, por que falar em direito antidiscriminatório se somos todos iguais perante a lei? Essa pergunta demanda que nós apresentemos o que seja direito antidiscriminatório. Se a gente não souber o que é isso, não dá pra responder essa pergunta. Só que pra falar de direito antidiscriminatório, a gente precisa dar um passinho atrás. A gente precisa voltar. Tá? Outra pergunta. Por que falamos tanto em discriminação se somos iguais perante a lei? Esquece o direito antidiscriminatório. Dá um passo atrás comigo. Por que que a gente fala de discriminação se somos iguais perante a lei? Tá todo mundo aqui na mesma página quando diz que somos iguais perante a lei. A gente já tem isso. Mas o que significa ser igual perante a lei? O que que isso quer dizer? Aqui a gente vai fazer uma viagemzinha na origem dessa noção de igualdade perante a lei. A gente vai ver onde isso começa. E a gente vai tentar verificar se essa igualdade perante a lei é suficiente ou não. Por que que a gente fala de discriminação hoje em dia se somos todos iguais perante a lei? Será que a gente poderia deixar de falar de discriminação, já que somos todos iguais perante a lei? Vem cá. Uma outra forma de apresentar isso. Aqui embaixo, ó. A igualdade perante a lei. Pergunta honesta. Já não solucionou a discriminação? De novo, a igualdade perante a lei que nós conquistamos no Brasil de maneira inafastável na Constituição de 1988. A igualdade perante a lei. Pergunta. Já não solucionou a discriminação? Por que que a gente fala tanto de discriminação se somos iguais perante a lei? Pra alguns que estão aqui assistindo, essa pergunta pode ser Nossa, professor, mas claro, tem discriminação, a igualdade perante a lei não resolveu, né? Precisa fazer muito mais. Mas vamos considerar essa pergunta numa perspectiva honesta. Vamos buscar responder isso. Vamos entender o que é igualdade perante a lei? Vamos entender o que é discriminação? Vamos entender se a igualdade perante a lei surge para resolver a discriminação ou todas as discriminações? Aí a gente consegue voltar aqui. Eu lembro que eu tava terminando a faculdade de Direito, tava no último ano, tava apresentando meu TCC. E o meu TCC, pra você ver como a vida é, né? Ao longo daquele ano eu escolhi um tema de TCC, que era o Projeto de Lei do Estatuto da Igualdade Racial. Fui estudar esse assunto, né? Na sexta-feira, véspera de eu entregar o meu trabalho na próxima segunda, no próximo dia útil, na sexta-feira, o Projeto de Lei foi aprovado e transformado em lei. E eu tive que passar o final de semana atualizando todo o TCC. Mas, enfim, na segunda-feira eu entreguei. E aí teve a banca. E lá na banca, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tava lá eu, minha orientadora, e uma pessoa examinando o trabalho. A primeira pergunta que ela fez... Lembra isso aqui, ó. Peraí, aqui, ó. Opa, vamos achar aqui. Ah, tá invertido aqui pra mim. Lembra isso aqui, ó. Igualdade perante a lei. Já não solucionou a discriminação? Por quê? Qual foi a primeira pergunta que eu escutei? Foi assim. Tudo bem, muito bem, bom trabalho, tá excelente, mas... Por que que nós vamos... Olha só essa pergunta. Essa pergunta eu escutei em 2010. Vê se ela não é atual. Vê se não é atual. Vê se você já não escutou essa pergunta. Ou se você mesmo já não reproduziu essa frase. E não tem nada de errado. Porque é uma concepção que tá espalhada na sociedade. E aqui a nossa ideia é revisitar essas noções pra responder elas de maneira honesta, clara. A pergunta foi, por que que nós estamos falando de igualdade, aliás, desculpa, do estatuto da igualdade racial, se já existe a igualdade na Constituição? Essa pergunta é válida. Por que que estamos falando de igualdade racial, se somos todos iguais perante a lei? Essa pergunta, que muita gente tem, que muita gente formula, é o que a gente vai tentar responder nesse bate-papo. Primeiro, vamos ver o que é igualdade perante a lei? Vamos nessa, ó. Saca só, vem comigo aqui. Muito bem, ó. Eu já contei que a gente vai fazer isso aqui, né? Nós precisamos ter uma noção do que seja igualdade perante a lei. E uma noção do que seja discriminação. Pra gente conseguir responder essas perguntas, tá? Pois bem. Pessoal, uma noção bem tranquila. Não quero fazer doutrina, não tô escrevendo um livro agora. É só uma noção singela. O que que é igualdade perante a lei? O que que é igualdade perante a lei que tá na boca de todo mundo? Somos todos iguais. Outra clássica. Somos todos seres humanos. Nossa, sério? Mas o que que é igualdade perante a lei? Uma ideia. É o reconhecimento de que todos os seres humanos têm aptidão para serem sujeitos de direito e de exercerem a cidadania. Aqui, pra quem não é do direito, fica muito abstrato. Então a gente vai esmiuçar isso aqui um pouquinho. Pra quem é do direito? Eu tô voltando lá no primeiro ano da faculdade. Introdução ao estudo de direito. Teoria geral do Estado. Beleza? É o reconhecimento. Da onde? Da norma. Do ordenamento jurídico. Das leis. De que todos os seres humanos já não têm mais distinção já não têm mais distinção entre os seres humanos no sentido de estes são pessoas e estes não. Coisa que já existiu no direito. Tá? Todos os seres humanos, então não têm essa distinção, têm aptidão para serem sujeitos de direito. Sujeito de direito, na essência, se conecta com a possibilidade de você exercer liberdade em uma sociedade. Você pode estabelecer vínculos jurídicos. Você pode casar, você pode comprar, você pode vender, você pode trabalhar, você pode... A liberdade na nossa sociedade, um aspecto dela, se concretiza no exercício de direito. Só pode exercer direitos aqueles que podem ser titulares desses direitos. Os sujeitos de direito. Ok? Beleza? Professor, nossa, que coisa doida. O que você está falando? Vamos lá. Volta 200 anos. Nem todo mundo que morava no Brasil podia casar. Nem todo mundo que morava no Brasil podia comprar. Nem todo mundo que morava no Brasil podia vender. Nem todo mundo que morava no Brasil podia trabalhar. Ok? Beleza? Agora nós alcançamos a condição de todos serem sujeitos de direito. Que é uma conquista. Tá? E de exercerem a cidadania que se concretiza na possibilidade de você participar do sistema político. Você votar, ser votado, você votar em plebiscito, referendo e participar das escolhas que aquela sociedade faz. ok? Isso é um exemplo, uma forma de definir de maneira sintética a igualdade perante a lei. Tá joia? Igualdade perante a lei. Ah, beleza. Tranquilo. Entendi. Então quer dizer que todo mundo pode exercer os seus direitos. Isso. Então vamos colocar assim. Todo mundo pode exercer vou fazer aqui mais. Exercer seus direitos. basicamente isso. Ok? Igualdade perante a lei quer dizer que todo mundo pode exercer seus direitos. É uma conquista. Nem sempre todo mundo pode exercer seus direitos porque eles nem tinham direitos. Tá joia? Muito bem. Chega mais. Quando que aparece a ideia de igualdade perante a lei? Essa ideia tem um tempo. A igualdade é discutida há milênios. Mas a igualdade perante a lei como a gente conhece ela se consolida em um momento muito importante da sociedade que pauta nossa visão de mundo até hoje. É um período conhecido como Revolução Burguesa. Revolução Burguesa. Nossa, achava que Revolução era coisa nova. Não, isso aqui desde o século XVIII. Revolução Burguesa que se concretiza em um movimento político, ideológico, filosófico, social, econômico no qual os burgueses assim entendidos aqueles que eram os capitalistas, aqueles que tinham dinheiro, aqueles que promoviam atividades econômicas visando lucro, aqueles que tinham as empresas de navegação, aqueles que tinham as suas instituições bancárias, aqueles que movimentavam a economia em atividades organizadas visando lucro, conquistam na base da força, eles arrancam isso, uma igualdade jurídica com a antiga nobreza. Então, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, aqueles lemas da Revolução Francesa, eles se concretizam com o movimento dessa classe social, os burgueses, ok? Beleza? Isso acontece no mundo ocidental como um todo e nós temos aqui alguns documentos importantes que vão concretizar essa igualdade, eu vou te apresentar três, três documentos tratando de igualdade perante a lei, mas veja o contexto, era a classe dos burgueses com a linha de frente desse movimento, né? Se dirigindo contra a monarquia e os nobres dizendo, ei, eu quero ter o mesmo tratamento jurídico, eu não quero que os nobres tenham privilégio, porque na verdade sou eu que sustento este país, porque eu sou tributado pela monarquia, e eu que desenvolvo atividade econômica e vocês ficam aí no bem bom, com títulos pra cá e pra lá, nobre, barão, sei lá o que, e a gente que tá aqui desenvolvendo a economia, tô simplificando muito, né? Ok? Chega mais, três, deixa eu ver se eles estão aqui, ah, tá aqui, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês rapidinho, tá na internet, não tem dor de cabeça? Mas esse todos iguais perante a lei começa em um lugar, e eu vou mostrar onde começa, porque tem gente falando isso em 2023, que não pega onde vem, da onde veio, ok? Declaração de direitos de Virgínia, Estados Unidos, 1776, ainda não era Estados Unidos na verdade, tá? todos os homens, todos os homens nascem igualmente livres e independentes, igualdade, livres e independentes, tem direitos certos, sujeito de direito, que nem o professor falou, isso, você pegou, tem direitos, direitos certos, essenciais e naturais, dos quais não podem por nenhum contrato, contrato, isso aqui já seria uma outra live, privar nem despojar sua posteridade, quais? Tais são os direitos de gozar a vida, de gozar a vida, deixa eu ver se consigo fazer um negócio aqui, ah, pronto, maravilha, tais são os direitos de gozar a vida e a liberdade com os meios de adquirir e possuir propriedades de procurar obter a felicidade e a segurança, tá bom? Beleza? Só vem comigo aqui, só vou te dar um spoilerzinho aqui, ó, todos os homens, tá? Professor, estão falando homens de maneira genérica ou estão falando homens no sentido do masculino? A gente vai esclarecer já, já. Declaração de direitos do homem e do cidadão, essa aqui é da Revolução Francesa de 1789. Os, ixi, de novo homens? Ih, tem coisa, hein? Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Absorce. Tá de brincadeira. De novo essa história? Isso. A conquista promovida pelo movimento da burguesia foi a igualdade de direitos, tá bom? Todo mundo é sujeito de direito. Mas olha só, como o francês aqui já tá de olho em algumas repercussões, as distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Ele reconhece que existem distinções sociais. na utilidade comum. E a Constituição brasileira, na verdade, Constituição do Império do Brasil, tá? De 1824. Artigo 179, ok? Eu deixei o texto antigo pra gente ter uma noção, né, do tempo, ok? Beleza? Daqui a pouco isso tem 200 anos. a inviolabilidade dos direitos civis políticos, desculpe, civis e políticos dos cidadãos brasileiros, professor, tá escrito errado. Não, é a grafia de 1824. Eu só copiei direto. Que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade é garantida pela Constituição do Império pela maneira seguinte. Esse aqui é clássico, você já conhece, concurseiro sabe o que que é isso aqui? Nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, coisa, se não em virtude de lei. Clássica, né? Agora vamos lá no inciso 13. A lei será igual para todos. Olha a igualdade aqui. Igualdade de quê? Jurídica. A lei será igual para todos. Quer proteja, quer castigue ou recompensará em proporção dos merecimentos de cada um. Beleza? Ok? Então o que a gente fez até agora? A gente pegou uma pergunta por que falar em direito antidiscriminatório se somos todos iguais perante a lei? E a gente foi destrinchando essa pergunta para responder o que significa ser igual perante a lei. E aí nós destacamos que é a possibilidade de exercer direitos e de participar do processo político sujeito de direito e cidadania. E agora nós estamos investigando a origem dessa igualdade perante a lei. E eu te mostrei um documento que é importante no contexto dos Estados Unidos. O outro importante no contexto da Revolução Francesa. Nos Estados Unidos é a guerra de independência, na França a Revolução Francesa, a Revolução Burguesa. E esses dois documentos influenciaram o mundo e a gente viu um exemplo a Constituição de 1824 do Império do Brasil. A igualdade está aqui expressa. Aí eu tenho uma pergunta. Reparou na data dessas três normas que eu te mostrei? 1776, 1789, 1824. Pergunta é qual foi o alcance dessas normas? Eu vou ser mais direto. Essa igualdade perante a lei efetivamente valia para todos dentro de uma dessas comunidades mencionadas? Por exemplo, nos Estados Unidos a igualdade perante a lei valia para todo mundo? Você consegue imaginar alguém excluído da igualdade perante a lei nos Estados Unidos? Consegue imaginar? você consegue ir lá naquela frase eu tenho um sonho? Ah, professor, ali nós tínhamos os escravizados. Isso. Vamos na França. Todos os homens nascem e são livres e iguais. As mulheres votavam? Ah, então na França as mulheres estavam excluídas. E eu estou só exemplificando, né? nos Estados Unidos também e a França tinha a sua relação com as colônias que ela havia escravizado. É o mesmo sistema, tá? E isso também pode ser trazido para o Brasil. Ok? Então veja que no início a igualdade perante a lei não alcançava todos os integrantes daquela comunidade. Tinha alguém deixado de fora. as mulheres os escravizados e seus descendentes os negros ainda que libertos não usufruíam dos seus direitos em igualdade de condições com outros da sociedade a comunidade LGBT nesses países também encontramos reflexos dessas restrições de direitos religiosos quando relacionamos o pertencimento religioso de cada um. O Brasil tinha uma religião oficial à época. O Brasil tinha códigos penais código criminal de 1830, né? Mas tinha códigos de natureza penal criminal em que a gente identifica normas que acabam perseguindo outras formas de religiosidade. E os exemplos são os mais diversos, né? Ok? Perceba que essa igualdade perante a lei que está na boca de todo mundo hoje na sua origem já começa dizendo assim todos os que nós escolhemos serão iguais perante a lei. Não é todo mundo não. É os que estão na linha de frente desse movimento aqui. Os que estão na linha de frente hoje do sistema político nessas três sociedades que eu mencionei homens e brancos e aí em cada qual com o seu pertencimento religioso também sendo importante pelo menos no Brasil. Percebeu? Ok? Então cuidado em reproduzir somos todos iguais perante a lei. A gente vai alcançar essa igualdade que todo mundo fala muito tempo depois. A gente vai ver. Tá? Vem comigo aqui. Olha só. Ah, e tá aqui no texto algo que a gente já falou, né? Olha só. Se você quiser uma síntese desse ponto em realidade apesar do princípio da igualdade as sociedades nas quais essas normas foram produzidas permaneceram estruturadas com suas diversas formas de discriminação. A discriminação em relação à mulher o sexismo em relação aos negros o racismo a intolerância religiosa a homofobia e por aí vai mesmo com a igualdade perante a lei. Ok? Beleza? Saca só. Já que a gente falou de discriminação eu vou apresentar uma singela noção de discriminação curta básica tem diversas e não é o momento de falar de todas eu vou falar aquilo que todo mundo mais ou menos associa quando a gente fala de discriminação tá bom? Aqui uma breve definição de discriminação em sua acepção mais comum diz respeito ao tratamento arbitrário que atinge uma pessoa ou uma coletividade então ela pode ser em relação a uma pessoa ou pode ser em relação a grupos colocando estes em situação de restrição diminui ou cerceamento retira de direitos e liberdades então a gente falou de igualdade e percebeu que a igualdade formal da revolução lá do século 18 já nasceu excluindo já nasceu discriminando nem todo mundo participava dessa igualdade as mulheres foram votar só no século 20 ok? então o que é discriminação? é o tratamento arbitrário que pode atingir uma pessoa uma coletividade colocando tanto as pessoas quanto esse grupo em uma situação de restrição ou cerceamento de direitos é o tratamento arbitrário e vale um adendo aqui sem motivo eticamente justificável sem motivo eticamente justificável eu vou dar um exemplo já puxar para o trabalhista a CLT e é muito importante que isso seja dito a CLT ela tinha um artigo que estabeleceu o seguinte mais ou menos tá? vamos ver se você sabia dessa o pai ou o marido ele podia ir lá no trabalho da filha ou da esposa e argumentar que o trabalho dela estava afetando a harmonia da família estava atrapalhando a família e por conta disso o contrato do trabalho dela era extinto então veja só você hoje você é mulher que está aqui assistindo você imagina seu marido ir lá no seu trabalho e falar assim então veja não está legal não está rolando tá? então desde que ela começou a trabalhar aqui as coisas lá em casa não estão do jeito que eu acho que devem ser harmônicas então eu quero que você mande ela embora isso é um absurdo isso é um tratamento arbitrário sem motivo eticamente justificável é arbitrário porque não existe o contrário veja essa norma que estava na CLT ela não contemplava assim o cônjuge era o marido não era assim a mulher também poderá ir lá na empresa onde o cara trabalha veja veja que aqui existe uma hierarquia inafastável um pode e o outro não e era um direito potestativo não tinha como se contrapor exercia domínio sobre o outro era o marido que poderia acabar com o contrato de trabalho da esposa não era aberto para os dois percebeu? onde eu vou te conectar? porque eu separei um texto se deixar eu vou ficar falando esse texto até o fim tem muita coisa e eu gosto desse assunto então eu vou retomar isso em outras oportunidades mas o que eu quero evidenciar com isso com esse exemplo de o direito o direito foi instrumento fundamental para sedimentar essas diferenças de tratamento de novo o direito foi instrumento fundamental para sedimentar as diferenças de tratamento eu te dei esse exemplo da CLT que parece chocante mas vamos lá se nós considerarmos todos somos iguais perante a lei aí eu te mostrei por exemplo a constituição de 1824 ela tem várias restrições sobre a participação política tem em relação ao pertencimento racial ao pertencimento de classe mas vamos ficar aqui no gênero essa constituição ou seja a norma construtora do direito ela estabelecia que os homens poderiam participar do processo político ou seja o direito estava excluindo as mulheres o direito estava excluindo o professor? estava a constituição de 1824 vai definir que o Brasil é formado pela união dos seus cidadãos e aí o direito no silêncio vai dizer que cidadão é todo aquele que não é escravo que não foi escravizado então o direito vai distinguir as pessoas que moram o direito vai distinguir as pessoas que habitam o território brasileiro e falar esse daqui é cidadão esse daqui não esse daqui não tem direito este tem quando a gente fala em igualdade e discriminação vamos para para as sínteses né porque se deixar me empolgo eu quero que você guarde que o direito promoveu discriminação foi instrumento já que o direito isso aqui aprendi na primeira semana da faculdade de direito estava lá bobão primeiro ano nossa o que está acontecendo entrou um professor eu lembro dele até hoje ele dava a teoria geral do estado estava todo mundo feliz meio perdido aquela cara de acabei de comer um fandangos coisa de você tem 18 anos sabe aí entrou o professor e aí ele entrou com uma cara séria aí todo mundo ficou quieto primeira semana né você tem maior medo do que vai acontecer você nem sabe o que está acontecendo ele entrou olá eu sou professor tal pra gente começar o curso quem aqui nessa sala acredita que direito e justiça estão conectados quem aqui nesta sala acredita que o direito promove justiça você está com tanto você está tão perdido na primeira semana da faculdade de direito você nem levanta a mão você fica assim vixi nem estendi a pergunta sei lá o cara que está falando e aí todo mundo ficou aquela cara e ele falou gente a primeira lição que você tem que ter é que direito e justiça são coisas completamente diferentes justiça a despeito do justiça do trabalho justiça federal justiça é um conceito moral ético mais propriamente direito é outra coisa direito é um instrumento de regulação das relações sociais então o direito pode ser injusto como foi na maior parte do tempo em que esse instrumento direito existiu e existe na maior parte do tempo o direito foi utilizado para discriminar a conquista da igualdade formal pra valer que avança inclui todos dentro da noção de que todos são sujeitos de direito todos devem exercer a cidadania todos podem exercer a cidadania é recente no Brasil 1988 quando a nossa constituição estabelece a igualdade entre homens e mulheres não é por acaso que está na constituição de 88 porque até então a CLT tratava de maneira diferente o Código Civil de 1916 tratava de maneira diferente o homem era o chefe da família no Código Civil de 1916 o Brasil na década de 60 agora não lembro com precisão um ano tinha uma lei chamada Estatuto da Mulher Casada não tinha o Estatuto do Homem Casado então guarda que o direito e a justiça são coisas diferentes ok? beleza? ok vamos nessa deixa eu pegar aqui o nosso material vamos avançar porque tem tem muito texto gente vamos para frente para frente deixa eu trazer aqui porque já está dando nosso tempo aqui chega mais vamos retomar aquela pergunta inicial né? por que falar em direito antidiscriminatório se somos todos iguais perante a lei? conclusão porque a igualdade perante a lei seja pelo que nós vimos na sua origem seja ela consolidada recentemente não foi suficiente para eliminar os sistemas discriminatórios e seus efeitos por que que a gente fala em direito antidiscriminatório? somos todos iguais perante a lei a pergunta que eu escutei em 1910 a primeira pergunta da defesa do meu TCC porque a igualdade formal não é suficiente para promover igualdade substancial igualdade e reconhecimento no cotidiano das pessoas ainda que nós olhemos para a constituição de 1988 identifiquemos a igualdade formal a igualdade entre homens e mulheres homens e mulheres estão submetidos a condições distintas no universo do trabalho no universo do acesso a melhores situações educacionais nas relações interpessoal as mulheres são objeto de violências específicas em grau mais intenso do que os homens na sociedade brasileira a despeito da igualdade formal pessoas negras e pessoas brancas estão submetidas a diversas e distintas situações no seu cotidiano em relação a por exemplo aspectos de racismo institucional na relação com a aplicação da lei na relação com forças de segurança na relação com o sistema público de saúde no mercado de trabalho e por aí vai por aí vai a gente terá diversas oportunidades para esmiuçar todas as formas de discriminação que vocês querem imaginar a gente vai ter um encontro para falar o que é discriminação que a gente só pincelou uma ideia mas por que a gente fala direito é um discriminatório porque a igualdade perante a lei que é a igualdade formal que é dizer que todos são sujeitos de direito que a gente de 1776 vamos pensar no Brasil de 1824 quando surge esse texto 1824 todos somos iguais perante a lei e é excludente até 1988 quando essa frase de verdade passa a abarcar todo mundo nesse período aqui ser igual perante a lei ainda reconhecia no direito exclusão e a partir de 1988 pra frente essa igualdade formal não foi suficiente para lidar com sistemas discriminatórios e seus efeitos e seus efeitos veja que esses pontos estão conectados com muita coisa né ainda que cada qual possa ter a sua visão de mundo possa ter a sua ideologia nosso papel aqui envolve trazer os argumentos pensando em três perspectivas aqueles que prestam prova de concurso que precisam responder um tema desse numa redação aqueles cujos editais já trazem o direito anti-discriminatório e nós como cidadãos e este terceiro ponto é o mais difícil professor eu tenho uma visão de mundo de que família é homem e mulher e tá tudo bem a sua visão de mundo eu respeito a sua visão de mundo tá tudo bem mas veja que o reconhecimento de outras formas de família que não é a sua tá tudo bem mas o reconhecimento de outras formas de família é um assunto que deveria ser tratado pelo direito e não pela nossa moral ok? e veja como o direito demora para reconhecer outras formas de família veja porque o direito ele regula relações sociais o direito não é pra ser justo direito e justiça não é a mesma coisa ok? direito antidiscriminatório turma é uma é um movimento recente de normas jurídicas da segunda metade do século 20 pra cá que passa a produzir lei o direito passa os legisladores passam a produzir normas e no direito internacional também então é um fenômeno mundial buscando responder os efeitos das discriminações esse é o direito antidiscriminatório buscando por exemplo tem documento internacional focado na violência contra a mulher tem os princípios de Yogyakarta que tratam da adaptação dos direitos humanos para a realidade da comunidade LGBTQIA+. nós temos convenção da ONU contra discriminação racial nós temos normativos internacionais convenções para promover a igualdade em relação a pessoa com deficiência isso das normas jurídicas perceberem que falar todos somos iguais não está resolvendo para que pessoas usufruam os direitos em igualdade é o direito antidiscriminatório ok? as normas as decisões as reflexões sobre esse assunto os estudos tá joia? e mais uma conclusão só rapidinho aqui para a gente fechar né? para a gente conectar tudo isso se a igualdade formal não resolveu perceba que hoje o argumento daqueles que defendem de maneira consciente ou inconsciente os sistemas de discriminação esse argumento ainda que seja inconsciente a pessoa tá cheia de boa vontade mas está ali cerçado na defesa da igualdade formal olha só como a gente conseguiu dar a volta aqui o que eu quero dizer com isso? hoje se você vamos lá a igualdade formal surge sem ser para todo mundo aí nós temos algumas décadas 150 anos de movimentos sociais e políticos e a gente consegue que essa igualdade seja para todo mundo só que os sistemas de discriminação estão aí e surgem normas pontuais querendo afastar os resultados das discriminações um exemplo tá a população negra nos Estados Unidos ela é objeto mais intensamente de situações de abuso pelas autoridades policiais beleza? ok exemplo muito vivo muito importante George Floyd e a forma como ele foi assassinado lembrando que o último policial envolvido naquela situação foi condenado nesta semana aquilo chocou muita gente muita gente falou isso é um absurdo isso não é um procedimento adequado os policiais assassinaram ele né os que participaram diretamente os outros foram omissos é inaceitável só que você encontra lá naquela época naquele ano né naquela época é exagero naquele ano encontra hoje nas mesmas situações pensando na polícia rodoviária federal em que ela fez com o Genivaldo no Brasil pessoas vão argumentar o seguinte eu tenho certeza que você já viu peraí o que foi feito é um absurdo mas não tem nada a ver com raça não tem nada a ver com raça é errado contra todos porque todos somos seres humanos claro que todos somos seres humanos ninguém nunca melhor dizendo essa percepção de todos somos seres humanos ela gente daria mais uma live ela é recente tá já houve quem buscava justificar a escravização de seres humanos dizendo que nós éramos humanos diferentes é uma outra live né mas agora no século 21 top todo mundo é ser humano então utiliza isso como argumento para esvaziar uma denúncia qual? que as pessoas negras são objeto de arbitrariedade de uma maneira desproporcional arbitrariedade das forças de segurança existe existe ela atinge a todos atinge a todos mas percebe-se que ela incide muito mais naqueles grupos sociais que ao longo de séculos não tiveram a consolidação da construção social de que eles são sujeitos de direito e que tem direito à integridade física porque vamos para George Floyd vamos para Genivaldo nas duas sociedades pela maior parte do tempo em que essa sociedade foi construída a pessoa negra não tinha direito à integridade física então aquele que queria promover por um sadismo a satisfação imoral de matar alguém tinha um alvo é disso que está é disso que a gente está falando então perceba que quando alguém denuncia situações de violência que recaem rotineiramente de maneira desproporcional a sua participação na sociedade sobre pessoas negras ninguém está dizendo pô não pode bater nos negros pode bater nos outros nunca foi esse o argumento o argumento é estamos denunciando esse abuso não dá para contra argumentar isso dizendo todos somos seres humanos todos somos iguais isso não tem nada a ver com raça porque tem tudo a ver quando a gente recupera a trajetória dessas sociedades dizer hoje somos todos iguais perante a lei quando alguém aponta uma situação de discriminação está querendo esvaziar a discriminação que foi apontada outro exemplo clássico para encerrar porque eu já falei muito mas vamos lá você já viu aquele vídeo do Morgan Freeman dizendo que o racismo vai acabar no dia que nós pararmos de falar em raça você já recebeu esse vídeo no seu zap tenho certeza talvez você não tenha visto o outro vídeo do Morgan Freeman mais recente reconhecendo que ali ele errou que ele estava reproduzindo um ponto de vista que na verdade esvaziava os efeitos do racismo porque não depende de nós falarmos racismo para que ele exista o racismo no Brasil existe muito antes de alguém criar a palavra racismo para denominar veja agora a gente vai terminar isso aqui com pura filosofia quando o ser humano criou uma cadeira ela não tinha nome mas o fenômeno material cadeira existia quando o ser humano viu um cachorro ele não tinha nome cachorro mas aquela realidade existia nós só denominamos aquilo que foi concebido aquilo que de alguma forma existe seja materialmente seja numa perspectiva de construção mental quando a gente fala racismo é porque existe um fenômeno a gente pode trocar o nome pode falar Batman pode falar Abacaxi mas que em diversas sociedades pessoas em razão da construção social do pertencimento de raça passam por restrições de direito esse fenômeno existe não depende do nome e se nós retirarmos o nome o fenômeno continua existindo só que se nós retirarmos o nome fica muito mais difícil fazer frente a esse fenômeno se nós queremos combatê-lo se você não quer combatê-lo qual que é a estratégia hoje no campo do discurso é dizer a gente tinha que parar de falar em raça essa é a estratégia de quem consciente ou inconscientemente quer que esse problema vire fumaça ou quer que as coisas continuem do jeito que estão ok beleza pessoal eu falei muita coisa passei do tempo que eu tinha planejado aqui nesse encontro mas qualquer dúvida qualquer dúvida real pessoal eu não entendi isso pessoal eu não arroba professor Vinicius Mota estou à sua disposição lá no Instagram e a gente vai continuar o nosso diálogo o nosso bate-papo tá bom um grande abraço e até a próxima tchau 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 tchau